Teve chuva também na região nordeste mineira. As principais cidades afetadas foram Teóflotone, Carlos Chagas e Nanuque. O Fantone tem detalhes pra gente. Ei, Fantone, a chuva demorou, mas na hora que vem ela sai fazendo estrago, né meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Valor Geral. Nicomédias e Teóflotone, a chuva finalmente chegou e começou a trazer aquelas questões típicas do período. Na Vila Barreiros, na Avenida Altamira e Nunes Leite, na região da Vila Barreiros, esse poste acabou por inclinar e se apoiou aí no muro, por pouco não atingiu a casa. Em torno de 4.600 consumidores da SEME que ficaram sem energia, hoje por volta das 10h45 a companhia energética conseguiu recuperar a rede e os consumidores já voltaram à sua vida normal. Então, além disso, alguns pontos da cidade aconteceram. A questão da enxurrada ter deixado muita sujeira na pista, mas a prefeitura já está mobilizando, já mobilizou as suas equipes para fazer a limpeza. De Teóflotone nós vamos para Carlos Chagas, Nicomédias, onde ontem uma pancada de chuva causou alagamento, inundação. Olha aí a situação. O que a gente vê, Nicomédias? Às vezes as pessoas ficam impressionadas com essas imagens de inundação, alagamento, mas o que acontece? Isso acontece por quê? Às vezes a questão do sistema de escoamento de água pluvial das cidades não acompanha o desenvolvimento dos municípios. E também a questão da limpeza, a limpeza do sistema existente. Acumulado, conforme disse há pouco o chefe da Defesa Civil do Vale do Aço, a questão do volume de chuva em curto espaço de tempo. De Carlos Chagas nós vamos para Nanuque, porque Nanuque também teve uma situação similar, uma pancada de chuva muito forte em curto espaço de tempo, e aí o que acontece? As ruas ficam alagadas. Mas, volto a repetir, é aquela questão do princípio da natureza, com a pancada de chuva com o volume muito grande em curto espaço de tempo, os sistemas de escoamento de água, às vezes, não comportam tanto volume, causam inundação. Agora, era curioso, Nicomédo, que as pessoas também fizessem um vídeo pouco tempo depois que a chuva passa, a água escoa e as ruas voltam ao normal. Então, essa é uma característica das chuvas de final de ano. Pancadas muito fortes, curto espaço de tempo, há necessidade de se fazer a limpeza, e outra coisa, Nicomédo, as pessoas devem prestar atenção onde colocar o lixo no final do dia. Por quê? Às vezes, as pessoas colocam, tem aquele hábito de colocar o lixo na hora certa, mas aí vem a chuva, vem uma pancada de chuva, e todo esse lixo que está nos sacos plásticos, conforme nós vimos há pouco, eles vão acabar dentro dos rios, e aí se provoca a questão de alguns pontos de inundação. Então, a questão de Carlos Chagas, Nanuco e Teoflotone, essas pancadas de chuva vão continuar. Vale ressaltar que a Defesa Civil, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, está realizando reuniões em várias cidades. Aconteceu Teoflotone, ontem foi Arasuaí, agora de manhã cedo aconteceu a reunião da Defesa Civil Estadual em Almenara, e ainda falta, na semana que vem, justamente a cidade de Nanuco, é a última que falta. A previsão de chuva, Nicomédi, segundo o IGAM, é de em torno de 70 milímetros de chuva para o final de semana. Bom, se a gente fizer uma continha rápida, de 60 municípios no Nordeste Mineiro, com 70 milímetros de chuva, se cada um, se nenhum município, atrair uma grande quantidade desse volume, dá menos de 10 milímetros para cada um, aí não dá problema nenhum. O problema é se essa chuva cair toda num município só, viu, Nicomédi? Então, é a previsão de chuva para os próximos dias. Aí, Infantônio, você é Vitor Cuir, que guarda a chuvão que você tem aí, que guarda a chuvão pretão, aquele das antigas que você usa. É, Infantônio, no meio dessa enxurrada aí, vem muita coisa ruim, né? É, podia vir a peixe, né, Lamone? É, vem muita coisa aí, Infantônio, no meio desse trem aí, depois vem aquele tanto de doença. Vem aí, Infantônio, no meio dessas enxurradas aí, Infantônio. Infantônio, rato, cobra. É, Infantônio, abre seu olho aí, meu filho. É, não é brinquedo não, tá? Não é brinquedo não. É, olha lá, fica olhando. E sabe que vem, ó, é, vem rato. Atrás de rato vem quem? Cobra. Aí, aí, o Infantônio depois, atrás das cobras lá, para fazer uma ocorrência aí, para trazer a reportagem para nós aqui. É. É, Infantônio! Forte abraço para vocês, Vitor Cui!